Olá, família Luminiana. Como estão vocês? Belezinha? Eu espero muito que sim. Bem-vindos novamente aqui ao canal Lumina ASMR. E eu já peço pra vocês deixarem o like aí, tá? Deixa o like. Se você é novo, se você é nova e curtir o conteúdo, já se inscreve porque eu tô sempre postando vídeos novos aqui, tá? E tem vídeos muito bacanas pra fazer vocês relaxarem. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma leitura. Uma leitura que eu tô curtindo bastante, que é o livro do Drácula, de Bram Stoker. Então, faz muito tempo que eu não leio aqui no canal e eu sei que tem muita gente que curte aí. Então eu vou estar lendo um trecho do livro pra vocês. Mas eu vou estar, na verdade, continuando a minha leitura aqui do ponto aonde eu deixei, né? E eu espero que vocês gostem também. É um incentivo a leitura que eu faço aqui no meu canal. Eu tô sempre incentivando a leitura, tá? Pra mim, eu acho que a leitura é importantíssima pra várias questões, né? Ela traz inúmeros benefícios, tanto mental como emocional e, enfim... A gente precisa muito incentivar a leitura aqui no Brasil, né? É pouca, muita, muita gente não lê. São pouquíssimas pessoas que leem, né? E não é nem por uma questão de acesso ou não. É por uma questão de não gostar ou de... De não ter um incentivo à leitura. Então eu busco trabalhar esse incentivo aqui no meu canal. Então leiam. Sempre que for possível, leiam, tá? Então... Eu vou estar lendo aqui o Drácula de Brunstocker. Pra vocês dormirem, tá bom? Pra vocês relaxarem. Eu vou estar lendo aqui de uma forma bem calminha, bem... Bem sussurrado, tá? Pra vocês poderem sentir relaxamento, tá? E descansar. Vamos lá, então. Carta de Arthur Romwold para o Dr. Seward. Albert Mayer Hotel, 22 de agosto. Meu caro Jack, quero que me faça um favor. Lucy está doente, quero dizer. Não tem nenhuma doença em especial, mas está com uma aparência terrível. E piora a cada dia. Perguntei a ela se há algum motivo. Não ouço perguntar a sua mãe, pois perturbar a pobre senhora em relação à filha, em seu estado de saúde atual, seria fatal. Relaxa, relaxa. A senhora Westerner, a senhora, a senhorita Westerner, me confessou que foi desenganada. Doença do coração, mas a pobre Lucy ainda não sabe. Tenho certeza de que há algo afetando a mente de minha querida garota. Fico preocupado quando penso nela. Olhar para ela me dói. Disse a ela que pediria a você que viesse vê-la. E apesar de ter objetado de início, sei por que, velho amigo, finalmente consentiu. Será uma tarefa dolorosa para você, eu sei, meu velho amigo. Mas é pelo bem dela que não devo visitar e impedir nem você de agir. Deve vir almoçar em Rilingã amanhã às duas horas para não despertar suspeitas na senhorita Westerner. E após o almoço, Lúcia aproveitará a oportunidade de ficar sozinha com você. Virei para o chá e podemos ir embora juntos. Estou tremendamente ansioso. E quero consultá-lo sozinho, assim que puder. Após tê-la vista, não fale. Arthur Telegrama de Arthur Holmwood para o Dr. Seward 1º de setembro Assim, gente, para quem não leu ainda o Dr. O Drácula, tá? O Drácula, ele é um romance, é um livro de terror, né? É um livro de terror, um livro gótico, né? De terror gótico envolvendo vampirismo, essas coisas, né? E, na verdade, aqui são trocas de mensagens, né? Leitura dos diários, né? Dos personagens. Então, por isso que tá sempre aqui é carta de fulano passe grano, né? Resposta, telegrama de fulano para Beltrán, enfim. Então, o livro, ele se passa nessa mecânica, né? E tem leitura de diário, enfim. Dos personagens, das personagens. E isso vai relatando, vai contando aqui a história do Drácula, né? Os ocorridos, né? Então, só pra vocês se situarem, caso vocês não tenham lido ainda. Mas é uma obra sensacional. Eu recomendo muito que vocês leiam. Pra quem curte histórias de vampiro, esse terror gótico, né? Essa é uma leitura fantástica, assim. É uma história que você viaja completamente. Você vai imaginando o castelo. Você vai imaginando os locais. E, assim, é uma... Uma história fantástica, né? Então, eu vou dar prosseguimento à leitura aqui. Carta do Dr. Seward para Arthur Holmwood. 2 de setembro. Meu caro amigo, Em relação à saúde da senhorita Westenha, apreço-me em dizer imediatamente que, em minha opinião, não há qualquer perturbação funcional ou moléstia que eu conheça. Ao mesmo tempo, não estou satisfeito com sua aparência de forma alguma. Está lamentavelmente diferente de como estava da última vez que a vi. É claro que você deve manter em mente que não tive uma oportunidade ampla de examiná-la da forma como gostaria. Nossa amizade impõe uma pequena dificuldade que nem mesmo as ciências médicas ou os costumes podem se superar. É melhor contar exatamente o que aconteceu, deixando que você tire, até certo ponto, suas próprias conclusões. Tirei, então, o que fiz e o que proponho fazer. Encontrei a senhorita Westenha de aparente bom humor. Sua mãe estava presente e dentro de alguns segundos, percebi que ela estava tentando de tudo para enganar a mãe e impedir que ficasse preocupada. Não tenho dúvidas que ela adivinha, se é que já não sabe, a necessidade que existe de se tomar cuidado. Almoçamos sozinhos e já que todos nós nos esforçamos para agir de forma alegre, conseguimos em recompensa por nossos esforços. Um pouco da verdadeira alegria entre nós. Então a senhorita Westenha foi se deitar e Lucy ficou comigo. Fomos até seu Baudois e chegamos até lá. Sua imensa alegria continuou pois os criados estavam passando de um lado para o outro. Assim que a porta se fechou, contudo, a máscara caiu. Ela afundou em uma poltrona com um grande suspiro e escondeu os olhos com a mão. Quando vi que seu bom humor havia falhado, aproveitei-me imediatamente de sua reação para fazer um diagnóstico e ela me disse muito docemente nem consigo expressar o quanto odeio falar sobre mim mesma. Lembrei-a de que o sigilo médico é sagrado, mas que você estava extremamente ansioso a respeito dela. ela entendeu o perdão. Ela entendeu o que quis dizer imediatamente e decidiu a questão com uma frase. Conte a Arthur tudo o que quiser. Não me importo comigo mesma e sim com ele. Então, estou livre. Pude facilmente perceber que ela está um tanto quanto sem sangue, mas não pude encontrar os sinais costumeiros de anemia. Por sorte, pude testar a qualidade de seu sangue, pois, ao abrir uma janela emperrada, uma corda cedeu e ela cortou a mão ligeiramente no vidro quebrado. Foi algo insignificante, mas me deu uma chance evidente, de modo que obtive algumas cutas do sangue e as analisei. A análise qualitativa revela uma condição bastante normal e mostra, pelo que infiro, um estado de saúde vigoroso. Quanto às outras questões físicas, fiquei bastante satisfeito de que não há motivos para preocupação, mas deve haver uma causa em algum lugar e cheguei à conclusão de que deve ser algo mental. Ela reclama de dificuldade para respirar satisfatoriamente em alguns momentos. e de um sono pesado e letárgico com sonhos que assustam mais dos quais não consegue se lembrar de nada. Diz que quando criança costumava andar durante o sono e que em um wait-by o hábito voltou e que uma vez saiu andando pela noite e foi até a colônia leste onde a senhorita Moray a encontrou. Mas me assegura de que ultimamente o hábito não voltou. Estou em dúvidas, então fiz o melhor que consegui pensar. Escrevi para meu velho amigo e mestre professor Van Helsing em Amsterdã que sabe mais sobre doenças obscuras do que qualquer outra pessoa. Pedi que viesse e já que você me disse que tudo seria por sua conta, mencionei a ele que você quem você é e seu relacionamento com a senhorita Westenham isso meu amigo diz em obediência aos seus desejos pois faço com orgulho e felicidade tudo o que puder por ela. Sei que Van Helsing faria tudo por mim por motivos pessoais então não importa sobre que fundamentos ele venha precisamos aceitar os desejos dele. ele parece ser um homem arbitrário mas isso é porque sabe do que está falando melhor do que qualquer um é filósofo é filósofo e metafísico e um dos cientistas mais avançados de sua época também tenho creio eu uma mente absolutamente aberta isso combinado com nervos de ferro um temperamento de gelo uma resolução indômita autocontrole e tolerância exaltada de virtudes a bênçãos e o coração mais gentil e fiel dentre todos os que batem formam seus equipamentos para o nobre trabalho que faz pela humanidade em teoria e na prática pois suas opiniões são tão amplas quanto a sua larga simpatia narro tais fatos narro tais fatos para que saiba porque tenho tanta confiança nele pedi que venha imediatamente verei a senhorita o estenha novamente amanhã me encontrará no centro para que a repetição tão rápida de minha visita não preocupe sua mãe sinceramente John Seward então essa foi a carta aí do Seward agora é uma outra carta né e assim o livro vai assim o livro vai atuando ele vai agindo dessa maneira a história tem seu desenrolar dessa forma né através de cartas telegramas e leitura de diários tá então vou continuar aqui carta de Abraham Van Helsing para o doutor Seward 2 de setembro meu bom amigo ao receber sua carta já estou indo ao seu encontro por sorte posso partir imediatamente sem causar danos a qualquer um que tenha confiado em mim se fosse diferente seria ruim para aqueles que confiaram pois vou até meu amigo quando ele me chama para ajudar seus entes queridos diga ao seu amigo perdão diga ao seu amigo que aquela vez que você sugou tão rapidamente do meu ferimento o veneno da gangrena da gangrena daquela faca que nosso outro amigo nervoso demais derrubou você fez mais por ele que precisa de minha ajuda do que toda sorte do mundo poderia ter feito mas é um prazer adicional fazer isso por ele que é seu amigo é por você que estou indo tenha aposentos preparados para mim no Great Eastern Hotel para que eu possa estar próximo e combine por favor para que possamos ver a jovem não muito tarde pois é provável que eu possa ter que voltar para cá naquela noite mas se necessário voltarei novamente dentro de três dias e ficarei mais tempo se precisar até então adeus meu amigo John Farrelsen do que Carta do doutor Seward para o honorável Arthur Holmwood 3 de setembro Meu caro Arte Van Helsen já veio e já se foi Foi comigo até Rillingham E descobriu que devido a descrição de Lucy Sua mãe estava almoçando fora De modo que ficamos sozinhos com ela Van Helsen conduziu um exame muito cuidadoso do paciente Relatará suas descobertas para mim E eu avisarei você Pois é claro que não estive presente o tempo todo Temo que ele esteja bastante preocupado Mas diz que precisa pensar Quando contei a ele sobre nossa amizade E como confiou em mim em relação a esta questão Ele disse Devo contar a ele tudo o que acha Conte a ele